O que de início seria uma ocorrência de morte por acidente doméstico, infelizmente, se revelou mais um triste caso de feminicídio. Um homem preso, Eládio Cândido Ferreira. Durante todo o domingo, aqui neste imóvel, na Rua da República, no setor Capuava, o casal passou o dia todo ali consumindo bebida alcoólica. Eles bebiam, estava tudo normal. Porém, isso já escondia aí um histórico de várias e várias agressões, inclusive com medida protetiva. A última medida protetiva que a vítima conseguiu contra o companheiro, o Eládio, foi em março deste ano. Só que era daquele mesmo jeito, aquela mesma fórmula que a gente acompanha, que acaba terminando na tragédia, no feminicídio. Ela prestava queixa contra ele, saía à medida protetiva, logo depois ela se arrependia, ia lá e retirava. Já existiam as denúncias, ocorrências de prisão em flagrante dele, em 2022, e a última agora em 2023, em março de 2023. Ocorre que, quando a gente for analisar, estavam sob arquivamento. Por quê? Porque a própria família dizia que ela perdoava, retirava a denúncia, entendeu? E arquivava o procedimento, tanto na delegacia como no próprio juizado da violência doméstica. Dessa última vez que a medida protetiva saiu, ele ficou proibido de voltar aqui para casa. É uma residência boa, organizada, aqui no Capuave. Então, ele ficava com o carro, lá perto daquela árvore lá, e a companheira ficava com ele, nesse relacionamento abusivo. O Eládio, 51 anos. Ela, 37 anos. Eles têm um bebezinho, uma criancinha de colo, que não mora com eles, inclusive. Ela fica na casa de uma comadre deles, de uma madrinha da criança, que é também aqui na rua, no setor Capuave. E essa comadre foi quem chamou a polícia. Naquele domingo, eles teriam passado o dia ali ingerindo bebida alcoólica. Passou o domingo, veio a segunda-feira, já no fim da manhã, o Eládio saiu aqui, foi lá na casa da comadre, e falou, ó, ela lá, a vítima, que não teve o nome revelado, ela está dormindo lá, vai lá acordar ela. A comadre deixou o bebê e veio observar a vítima. Quando ela chegou, ela constatou na hora que a vítima, de 37 anos, já estava morta. Ela estava deitada na cama, muito sangue, e ela já estava morta. A polícia militar, policiais do 13º Batalhão, estiveram aqui e, claro, isolaram a área, acionaram a polícia civil e começaram a fazer perguntas. Para a polícia, o Eládio disse que a mulher e ele teriam passado o dia bebendo, ingerindo bebida alcoólica e que ela tomava remédio controlado. E, nisso, a mistura de remédio controlado com bebida alcoólica, ela teria ali ficado tonta, caído, batido a cabeça e aí morrido. Ele falava que ela tinha se acidentado dentro de casa e, no jardim, ela tinha tido essa lesão maior. Tudo bem. Ele falou que era decorrente de um remédio muito forte que ela estava utilizando, um remédio controlado, e que, como ela estava bebendo, ingerindo bebida alcoólica, com esse remédio, gerou, desnorteou ela desse jeito. A gente perguntou da medicação, ele não falou onde estava, nem nos provou, entendeu? Porém, os policiais têm todo aquele tino e eles viram que nada batia nessa história. Depois que a perícia chegou lá no local e na cama e viu as roupas de cama toda ensanguentada, bagunçada, a perícia foi analisar o corpo como um todo, não só a lesão específica. E aí foi um absurdo, algo trágico mesmo, que a gente viu inúmeras lesões, inúmeros hematomas, certo? A parte do rosto da vítima, além da lesão específica, né? Tinha vários outros lados dela lá de roxo, que eram de agressões contundentes. No corpo da vítima, além de um ferimento profundo na região da testa, haviam várias escoriações. Como que ela caiu e o corpo dela ficou todo machucado. Depois, eles foram observar no próprio Eladio. E ele estava com marcas de unhadas, unhas. Como é comum em caso de alguém que está atacando uma pessoa, uma mulher geralmente, e ela tenta se defender com as mãos. E aí que vem o ponto alto dessa história. Quando foram movimentar, retirar o corpo da cama, o corpo da vítima de 37 anos, uma taça de vidro, essa que aparece na imagem, rolou para o lado da cama. Na taça, na região do bocal dela lá, tinha exatamente vestígios de sangue e alguns pelos lá. Que aí o perito lá, na análise pericial técnica mesmo, ele conseguiu identificar lá, com a forma lá da taça e a lesão na testa, que exatamente era a lesão que se encaixava, entendeu? O instrumento utilizado para lesionar a vítima na testa, que certamente ali foi o que impulsionou a morte dela. A polícia então não teve dúvidas, fez a prisão em flagrante do Eladio, de 51 anos, pelo feminicídio consumado. Ele passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante, convertida em preventiva. Portanto, vai continuar preso. Mais uma mulher morreu e desta vez um bebê de colo ficou órfão.